Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da Pastoral da Sobriedade. Vamos vivenciar mais um passo da Pastoral de forma virtual, enquanto não estamos tendo os encontros dos grupos de autoajuda presenciais. Então, aqui é o nosso artifício, utilizar a internet para transmitir o passo. Nesta semana, nós vamos vivenciar o passo Reparar, é o sétimo passo. Já passamos da metade dos 12 passos e esse passo Reparar começa a ser vivenciado no domingo e vai até o sábado, uma semana para nós vivenciarmos o passo. Sétimo passo Reparar, sejam todos bem-vindos ao grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade. Vamos nos conhecer? Queremos pedir aos que estão aqui pela primeira vez que fiquem de pé, sejam bem-vindos, por favor, digam o nome de vocês. Se vocês estiverem reunidos num grupo, digam o nome. Mesmo quem já está a várias reuniões, também digam o nome, porque muitas vezes as pessoas que estão chegando querem saber quem é você. Eu vou me apresentar, hein? Toda semana eu me apresento, não tem problema, porque sempre tem mais gente vendo mais pessoas participando. Muitas vezes as pessoas esquecem o nosso nome. Então vamos lá. Eu sou Paulo Maciel, agente da Pastoral da Sobriedade da Catedral de Colatina no Espírito Santo. E sou um fruto da graça de Deus, do milagre de Deus. Estou curado do etilismo. Etilismo é o alcoolismo, a mesma coisa, etilismo e alcoolismo. Porque durante muito tempo eu bebi e nos últimos tempos começou a surgir em mim maior vontade de consumir, de ingerir a cerveja ou outra bebida, o vinho. Eu nunca fui muito chegado a aguardente, mas vinho e cerveja eu sempre gostei. E começou a surgir maior vontade, cada vez mais. Mais vontade. Então eu estava virando realmente um viciado, um dependente. Por isso eu comecei a frequentar a Pastoral da Sobriedade com a ajuda de parentes. E Deus fez um milagre em mim, me livrando dessa dependência. Vamos acolher a todos cantando. Depois de todo mundo se apresentar, cada um dizer o seu nome e sua função, é que eu vou cantar uma música para a gente começar a reunião. Vamos animar a reunião. Vamos de novo a essa belíssima canção da Pastoral da Sobriedade. Hoje vamos vivenciar o sétimo passo da nossa caminhada, o reparar. Então, nesse momento agora, nós temos o nosso lema. Eu digo uma parte, a pessoa que está ao meu lado diz a outra parte. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Vamos de novo. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Um diz sobriedade e paz e o outro diz só por hoje, graças a Deus. E agora temos a oração do programa de Vida Nova. Mas antes, vamos nos benzer para que esta reunião seja abençoada pelo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, a oração do programa de Vida Nova. Aliás, Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos. Senhor, espero em Ti. Aceita-me. Senhor, arrependido de tudo que fiz, quero voltar para a Tua graça, para a casa do Pai. Acolhe-me. Agora sim, acolhe-me. Senhor, confesso os meus pecados e publicamente peço o Teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Absolve-me. Senhor, renasço no Teu Espírito. Para a sobriedade, o homem velho passou. Eis que sou uma criatura nova, batiza-me. Senhor, reparo financeiro e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da Igreja com a intercessão de todos os santos. Instrui-me na Tua palavra. Senhor, orando e vigiando, para não cair em tentação, teremos perseverantes nos Teus ensinamentos. Dá-me a Tua paz. Senhor, servindo a exemplo de Maria, nossa Mãe e Mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos através da Pastoral da Sobriedade. Senhor, celebrando a Eucaristia, em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. Senhor, festejando os doze passos para a sobriedade cristã, irmanados com todos na mesma esperança, por uma vida sem drogas, queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor pelo nosso testemunho. Amém. Piedade Redentora de Cristo, dá-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dá-nos a sobriedade. Mais uma vez, essa ejaculatória, Piedade Redentora de Cristo, dá-nos a sobriedade. Hoje estamos vivenciando o sétimo passo do Programa de Vida Nova da Pastoral da Sobriedade, o Reparar. Rezemos três vezes. Senhor, reparo financeiro e moralmente a quem prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, reparo financeiro e moralmente a todos a quem prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, reparo financeiro e moralmente a todos a quem prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Estamos aqui reunidos para vivenciar o passo Reparar do Programa de Vida Nova, um programa composto por doze passos baseados na palavra de Deus e na pedagogia de Jesus Cristo, nosso Libertador, nosso Redentor. A reflexão e a vivência dos doze passos nos levam à conversão. A conversão que é uma nova maneira de viver que vai nos libertar de nossas dependências. A conversão e a libertação não serão imediatas. O processo é longo, árduo. Vai depender da perseverança de cada um. São doze passos. Estamos vivenciando semanalmente cada um dos doze passos do Programa de Vida Nova, proposto pela Pastoral da Sobriedade. No primeiro passo, admitir. Iniciamos a caminhada admitindo nossas dependências. Vivenciamos o segundo passo, confiar. O terceiro, entregar. O quarto, arrepender-se. O quinto, confessar. E no encontro da semana passada, vivenciamos o sexto passo, renascer. Hoje, estamos reunidos para vivenciar o sétimo passo, reparar. Este programa de Vida Nova nos liberta e mostra uma nova maneira de viver. Agora é o momento de aclamar e ouvir o que Deus nos fala nesse passo, reparar. É o momento da palavra de Deus. Quem puder, fique de pé. Quem não puder, fique como estiver mesmo. E vamos, então, aclamar a palavra. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. No sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Portanto, se você for até o altar para levar a sua oferta e aí se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta aí diante do altar e vá primeiro fazer as pazes com seu irmão. Depois volte para apresentar a oferta. Se alguém fez alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele enquanto estão a caminho do tribunal. Se não o acusador o entregará ao juiz, o juiz o entregará ao guarda e você irá para a prisão. Eu garanto, daí você não sairá. Enquanto não pagar até o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão? No programa de Vida Nova, já admiti minha dependência de vícios e pecados e os males que eu causei. Estou confiando no Senhor e a Ele já me entreguei. Vejam que os passos estão sendo vivenciados. Já me arretendi e confessei os meus pecados. Por isso, comecei a renascer. Mas hoje, diante deste passo, reparar, meditando essa palavra e ao me lembrar que meu irmão tem alguma coisa contra mim, devo deixar minha oferta no altar e fazer as pazes com meu irmão. Como continuar a vivenciar esse programa de Vida Nova sem me deparar com as pessoas que eu prejudiquei? O Senhor exige que eu faça uma reparação, um conserto daquilo que eu estraguei. Até aqui eu fiz uma caminhada individual voltada para a minha conversão. Agora, entendo por que sozinho não consigo ser sóbrio. Preciso reparar os males que causei a mim mesmo para readquirir a confiança da minha família e a de todos que prejudiquei. Se roubei a dignidade, a confiança da família, dinheiro, bens materiais, eletrodomésticos, passei um 7-1, é preciso reparar, senão minha oferta, meu propósito de vida nova não será aceito por Deus. Se alguém abriu algum processo contra mim, devo pagar, segundo a lei. Se não cumprir a lei dos homens, como quero cumprir a lei de Deus e viver em sobriedade? Agora tenho que reparar. É o passo da semana. Reparar. Se não prestar contas para a sociedade, eu não estou pronto para viver a sobriedade. Reparar dói. Ah, como dói. O processo pode ser longo, árduo, sofrido e exigirá a verdadeira humanidade de quem está realmente se convertendo. O processo pode ser longo, árduo, sofrido e exigirá a verdadeira humildade. Temos que ser humildes para reparar. É, vai nos exigir essa humildade, a humildade de quem está realmente se convertendo e procurando uma vida nova. Se você não tiver humildade, como se converter, como ter uma vida nova? Então vamos pensar bem nisso. Humildade é a palavra-chave para reparar os males. Procurar alguém que você prejudicou seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu vizinho, seu colega, dono do bar, dono da quitanda. Procurar e reparar esse mal que você fez, nem que seja pedindo um perdão. Oração espontânea. Ao fim da oração, digamos, Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. Eu vou agradecer, vocês façam como quiserem. Senhor, obrigado por esses sete anos de sobriedade do álcool, Senhor, meu Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse Deus Uno e Tino, três pessoas numa só, formando a Santíssima Trindade. Obrigado por esse milagre na minha vida, livrando-me do etilismo, do alcoolismo. Obrigado, Senhor. E façam com que esses meus irmãos que estão dependentes de alguma droga, de alguma novela pecaminosa e imoral, de alguma jogatina, de algum tabaco, de alguma sexualidade antinatural, desordenada. Faça, Senhor, com que essa pessoa que está na gula, na avareza, o amor ao dinheiro, faça com que essas pessoas se livrem desse mal, dessa dependência. Livre esses meus irmãos, Senhor. Assim nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. Temos a certeza de que Deus ouve o nosso clamor. Na sua misericórdia infinita, ele acolhe e atende as nossas orações. Firmes nessa convicção, vamos continuar a reunião. Agora, no momento de partilha. O momento de partilha é quando nós dissolvemos o grupão e fazemos grupinhos. Os grupinhos têm um coordenador e há uma pergunta que o coordenador vai fazer a cada integrante do grupinho. A pergunta deste passo é, o que você já reparou até hoje? Você já reparou algum erro, algum problema da sua vida? Já tentou reparar, consertar algo que você fez e que não deveria ter feito? Nós temos que procurar corrigir os erros. Então, você já reparou alguma coisa até hoje? É a pergunta. No momento, é bom informar a quem participar dos grupinhos que todos têm voz, até quatro minutos para falar, os demais ouvem e é necessário manter a disciplina e o sigilo de tudo que for partilhado. Diga seu nome, o porquê você está aqui e responda ao questionamento do passo reparar o que você já reparou até hoje. No final da partilha, o coordenador pode convidar alguém para fazer um depoimento a respeito da sua vida, se tiver espaço e o tempo ainda. Terminada a partilha, todos voltam para o grupão. Então, nesta volta, vamos acolhê-los com um canto e o lema Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Se tiver uma música, as pessoas podem cantar, mas nós estamos aqui num espaço virtual, não sei nem se não preparei uma música nesse momento. Vamos seguindo, então. Mas eu tenho uma música que é ideal para esse passo. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus, preciso me renovar para reparar, né? Lembramos que a experiência de vida de cada um pode servir para outras pessoas. Então, se houver tempo, alguém pode expor a sua experiência de vida, dar um testemunho para ajudar outros participantes da reunião do grupo de autoajuda que precisam de exemplos. Então, se você conseguiu se libertar, se livrar de um vício, um pecado grave, uma dependência, dê o seu testemunho, dê o seu exemplo, para que outros também possam fazê-lo. E agora é o momento da bênção final, que começa com a oração da sobriedade, e depois nós teremos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Vamos, então, a oração da sobriedade, que é o resumo daquela oração inicial, a oração do programa de Vida Nova. Aqui é a oração da sobriedade, o resumo. Senhor, admito minhas dependências. Sei que minha libertação não será imediata, dependerá da minha perseverança na vivência do programa de Vida Nova. Confio em Ti, entrego minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação. Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos. Celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas. E festejar cada dia de sobriedade, só por hoje, graças a Deus. Amém. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Um Pai Nosso, um Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Deus da vida, que se revela na pessoa de Jesus Cristo, nos encha do Seu Espírito, nos renove na alegria do Seu amor e nos mantenha em sobriedade agora e sempre. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês que acessam o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio, www.seisbarra.com.br A paz de Deus para todos vocês, meus irmãos e irmãs. Sobriedade e paz Só por hoje, graças a Deus